Música O URADIO é uma unidade de recuperação de áreas degradadas, né? Ele veio dividido em três eixos. É a parte social, que foi construção e reforma de banheiro e construção de cisterna e os ecos fogão, né? Econógico. O ambiental, né? Que é as barragens de base, cordão de pedras, né? Que foram feitas, recuperação de nascentes. E o produtivo, né? Que é a implantação do milho, feijão, palma. É da terra que a gente tira a alimentação, né? O feijão, o milho, né? A broba, a melancia. Tudo isso. Só que é de acordo com o semiárido, né? Geralmente, quando tem o inverno, né? Então, quando chega a época do verão, é mais difícil, não é muito satisfatório. Mas é tudo. A terra, a gente trabalhar, tudo. O solo daqui, ele é um barro, bastante vermelho. Então, não é um solo bastante produtivo. Então, para o plantio de palma, ele é mais produtivo do que para o feijão e para o milho. Ele só produz se tiver chuva. Se não tiver chuva, ele não produz, porque não é um lote irrigado. Tem os agricultores, quando eles começaram a... Esse projeto surgiu aqui, os agricultores, ah, compa, sim, será que isso vai dar certo? Porque ele nunca tinha visto isso. E hoje, eles vão lá na propriedade e eles veem que realmente deu resultado. Antigamente, os agricultores, eles plantavam uma tarefa só de palma. E hoje, eles sabem, eles adquiriram esse conhecimento que eles podem plantar. Não só a palma naquela tarefa só de palma, eles plantam a palma e outras culturas. Então, hoje, a partir da horada, eles adquiriram esse conhecimento que eles podem usar tecnologias para melhorar ainda mais o solo nas suas propriedades. A gente foi beneficiado num cordão de pedras que foi feito lá no nosso lote para recuperar uma área lá que estava meio degradada. A gente está andando por dentro da palma e não vê a água ter carregado tanto a terra quanto carregava essa coisa mesmo. Tem muitos que, inclusive eu, não sabia que se você chegar no lugar daquele que a água carrega a terra, se você jogar uma pedra, você vai combater o desterramento da terra. Eu acho que tem o de bom, é um pouco do conhecimento que a gente não tinha. Por exemplo, os cordão de pedra que foi feito, a questão da curva de nível, que a gente nunca teve esse costume de plantar em curva de nível. Lá era uma área, uma área sem vida. Depois de ter usado aquelas tecnologias, foi acumulada uma grande quantidade de terra e já está fechando aquelas, as ravinas. Aqui no assentamento, a maioria das pessoas que se envolveram no Projeto URAD foi mulheres, que foram a campo tentar aprender essas tecnologias. As mulheres, elas têm curiosidade, então elas enfrentam tudo. Elas vão a campo, elas vão para a reunião e, se puder, elas ainda colocam a mão na massa. O Projeto URAD, ele trouxe bastantes conhecimentos para a população, né? Que hoje, de jovem, criança, adulto, eles sabem usar as tecnologias corretamente para melhorar cada vez mais o solo e a forma de plantio. Nas áreas de prevenção ambiental, permanente, não ficou mais se manejando dentro e a gente já vê outros animais da fauna hoje, que não tinha por aí. Se tinha, mas era muito escondido. E hoje a gente vê. Foi feito um reservatório e a água que estava pouca aumentou muito. Hoje, você chegava e não via água correndo. Hoje, você vê água correndo. A gente, pro futuro, espera continuar com isso, ensinar os mais novos e espera que venha mais ensinamento. Música Música